Alô, meus amigos do Maranhão e todo o Brasil, aqui de novo o garrafeiro. Rapaz, nós morávamos lá na Empoeira. Na Empoeira, lugar por nome Empoeira do Maranhão, na beira do Puro Enquanto. Aí em tempo de pano de arroz tinha o seu Cazuza. Ele namorava minha irmã e naquele tempo, rapaz, um caba só, o povo chamava, esse povo mais organizado, chamava Epum, o povo chamava mesmo é Pei. Daí não podia peidar na frente da mulher, né, da namorada. E aí meu pai jogando barai na sala e ele, com o radinho, escutando a Nacional de Brasília e balançando na rede e minha irmã sentada, porque a pobreza era tão grande que a gente não tinha cadeira. Botar era uma furquinha e um pau de fora a fora, beirando a parede, a parede era o encosto. A gente se sentava no pau assim, encostava na parede. Aí quando aconçava uma polpa da bunda mudava para outra. Aí ele lá balançando e escutando a música no rádio, já tinha tirado a barba de manhã e tudo era dia de domingo. Era dia mesmo dos namorados, estava na casa das namoradas. E aí no Maranhão nesse tempo tinha umas festas de dia, que tocava numa radiola de duas tampas, assim, uma radiola sonata o nome. Aquilo, cada música era um carrego de pilha que ia embora, acredito? E pilha cara, menino! Aí tinha um monstro que o negócio de botar as pilhas era feita de bonitice e amarrava assim, botava do lado de fora. E aquilo a gente dançava aqui, suava aqui, ficava, então a gente estava torrando farinha. Aí ele balançando na rede, né? Balançando. E aí a pobreza grande também, mas ele não tinha corda dessas cordas de rede que vende no mercado. Meu pai atuou a rede para ele, foi com a corda de rede coro cru e aquilo quando esquenta, tora. Apai a rede alta. Aí a bolsa dele, a moroca dele ficava bem assim no canto, com as cordas dele dentro. E aquele espelho que todo namorado daquele tempo ia para casa da namorada, tinha uns espelhos em velho redondo, assim, tinha até uma mulher pelada no fundo do espelho, e ainda usou deles. Quem vê esse vídeo aqui vai lembrar do barulho redondo, carrega o espelho e o peito no bolso, para se... Estava ali por ali, assim, ia para dentro do mato lá mesmo, se penteava, botava o espelho no bolso, sorrindo e o povo não carrega mais. Aí está. Rapaz, e ele balançando, rapaz, rapaz, e minha irmã sentada aqui, fiando numa roda. E o rei de touro, o rei da rede de touro, é pá! Quando nós pulei, ele arrastou, ele pá! Rapaz, e eu escutei só o tapa da gata, ele não oiou para trás, foi lá da bolsa dele, cortou a outra corda que tinha ficado inteira, drogou a rede dele, botou dentro da bolsa. E o povo rindo, inclusive, a irmã que era a namorada dele, ele não oiou para ninguém, não esperou nem para partir o arroz, que ele já tinha apoiado. Pai, oh! O caminho não parte, o papai gritou, tu não vai esperar para medir o arroz não, peidão! E aí ele não oiou para trás, subiu do mundo. E eu também de cima para frente, morrendo de ar. Fala! E aí E aí Tchau.